Eu avisei a vocês que ia se rolar a negociação, era isso que ia acontecer. Eu não sei o que o pessoal está estranhando. Vamos falar sobre a nota oficial do Bolsonaro, que saiu agora há pouco. Milhares de pessoas sugeriram essa notícia, eu vou falar alguns nomes aqui. Rodrigo Pereira, Costa Curta, Torando no Rabo da Esquerda, Xandão, Vai um Mic Noxidil, Chico César é Redondo, Toninho Anaconda, Babu, Minha Toga é maior que a sua, Recuo Estratégico na Mandioca. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a vocês que estão assistindo o nosso vídeo aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu avisei para vocês, todo mundo que assiste, que me acompanha, sabe, eu sempre falei, ah, vai ter golpe, ah, ele vai botar, vai declarar 142, não sei o que lá. Eu falei, não, não vai, esse troço todo está na cara, que é para ele ganhar força na negociação lá dentro. Evidentemente que seria isso, não tem outra alternativa que não fosse isso. Pois bem, o Bolsonaro agora, certamente, eles já negociaram, já conversaram, a Bia Kicis conversou mais cedo com o Fux, lembra? O Lira já foi lá, o Pacheco já foi lá. Meu amigo, Brasília é conversa. Agora, eu vou falar um negócio para vocês muito importante. Essas conversas agora tiveram um tom muito diferente do que se tivessem acontecido na semana passada. Por quê? Porque na semana passada ninguém tinha noção do tamanho da popularidade do Bolsonaro. Todo mundo estava achando, a imprensa estava vendendo a hipótese que ele morreu, que ele acabou. Não, mas ninguém apoia o Bolsonaro, ele está em terceiro nas pesquisas, nem perde para todo mundo no segundo turno. Aquelas besteiras que a gente sabe que não é verdade, mas que a imprensa está aí para botar a propaganda. Se acontecesse essa negociação antes, ele ia entrar nessa posição, a posição de quem está sem alternativa a não se negociar. Com essas manifestações enormes que aconteceram hoje, ele entrou numa negociação muito mais tranquila, numa situação muito mais favorável para ele. Aí tem a carta dele aqui falando que não queria agredir ninguém, não sei o que lá, coisa e tal. Amigo, é isso aí mesmo, cara. É do jogo. Olha só, palavra custa barato pra caramba. Tanto palavra para acusar, quanto palavra para voltar atrás. É do jogo isso daí. É a negociação, é isso mesmo. Olha só, vamos dar uma lida aqui na declaração que ele deu e depois vamos tecer alguns comentários. No instante que o país está dividido entre instituições, é meu dever como presidente da república vir a público para dizer que nunca tive intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é a minha vontade, mas determinação constitucional de todos. Sei que boa parte das divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca de decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Mas, na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Isso é um ponto muito importante. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum, em que pesem suas qualidades como jurista e professor. É uma bosta o livro dele. O livro do Alexandre de Moraes é uma porcaria de processo civil. Existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país, democracia e isso. Todo mundo deve trabalhar junto em favor do povo, respeitando a Constituição. Sempre estive disposto a manter o diálogo permanente com os poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Mas ele fez o certo. Ele não negociou na semana passada porque ele precisava demonstrar a força dele nas ruas para negociar agora. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro repara que em momento algum ele pediu desculpa ao Alexandre de Moraes. Ele falou, olha só, a gente tem discordâncias e coisa e tal. E esse foi o tom da coisa. Ele reconheceu que exagerou um pouco em termos do calor do momento, mas em momento algum atacou o Supremo e a figura do Alexandre de Moraes diretamente. E de fato, o que ele falou lá está embasado. Eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária em que eu expliquei essa questão do devido processo legal. Tem um monte de jurista que concorda com isso. Não é uma coisa assim de uma meia dúzia ou eu que sou libertário e que concordo com isso. Não, tem um monte de gente que concorda que é um absurdo esse inquérito do Alexandre de Moraes. Então, no final das contas, essa nota aqui tem toda a pinta de ter sido parte da negociação. Aí você vai falar assim, ah, mas então o Bolsonaro peidou para trás, né? Deu para trás, voltou, engatou na ré. Não, a gente não sabe, a gente não sabe que foi negociado. A gente tem que ver o que vai vir a partir daqui. O que houve a final de negociação no final dessas contas? Porque, lembra, o que estava correndo por trás é o PSDB e o PMDB querendo derrubar o cara. Isso está acontecendo mesmo. PSDB e PMDB, como eu falei para vocês, eles estão numa corrida porque eles acham que, se não derrubar o Bolsonaro, eles somem do poder. Nesse sentido, estão desesperados. Só que eles não conseguiram. Depois desse dia 7 de setembro, eles viram que não iam conseguir. Porque o Bolsonaro está numa posição, politicamente, ele está muito forte ainda. Ele tem muito apoio das ruas. Tanto que até aquela ideia do PMDB e do PSDB de apoiar impeachment, o Lira já falou que não vai rolar, né? Então, no final das contas, olha só. É negociação. O cara negociou aqui, mandou buscar o Temer para conversar sobre isso, conversou com o Moraes, o Bolsonaro falou com o Moraes diretamente. Isso é uma coisa que as pessoas talvez não entendam. Eu, assim, por ocasião, em determinada época da minha vida, eu participei mais ativamente de processos lá em Brasília, que eu tive um pouco de contato com esse tipo de gente. Nunca fui ninguém relevante, não. Eu sou irrelevante, certamente. Mas eu tive contato com esse tipo de gente. E, às vezes, você acha, nego, xinga o outro, agride, não sei o que ela... Meu amigo, todo mundo toma café junto. Tu acha que o pessoal do Novo não bate papo com o pessoal do PSOL, que o pessoal do PSL briga... Não, meu amigo, ali todo mundo conversa com todo mundo, não tem essa, não. Ali brigam, xingam na frente, coisa e tal, depois bate papo, tapinha nas costas. E, no final das contas, tem que ser isso mesmo. O pessoal tem que negociar, entendeu? Xingar faz parte da jogada, né? Bolsonaro falou com o Alexandre de Moraes, não houve pedido de desculpas, mas houve uma abertura para se negociar. A vantagem é, Bolsonaro está numa posição boa para negociar agora. O PSDB está numa situação bastante complicada, o PMDB também, mas o que eu entendi é que vai haver conversa. E isso daí é uma coisa muito positiva, né? Olha só, Bovespa fechou em forte alta após o Bolsonaro divulgar a declaração à nação. Por que isso? Porque ficou claro que não vai haver ruptura. Achei ótimo isso. Excelente. Eu sempre falei para vocês, é conversa. A saída é conversa. Vai ser conversado. Ah, vamos lá botar o pé na porta, tirar o cara à força de lá. Isso não funciona. Isso resolveria o problema imediato? Resolveria o problema imediato. Não resolve o problema do longo prazo. Não adianta esse tipo de coisa. Isso é uma besteira. Isso vai causar mais problema mais adiante. Então, ótimo. Olha que coisa maravilhosa. O Bolsonaro fez a parte dele. Recuou nos ataques diretos. Para saber se isso daí é uma coisa ruim ou boa, não dá para saber antes de saber o que foi negociado no total. Qual que foi a contrapartida? O que vai acontecer daqui para frente? Vamos acompanhar. Calma. Ele não está numa posição ruim. Ele está numa posição boa. Ele não quer ruptura. Isso é excelente. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é ótimo. Então, é isso daí. Vamos ver como é que a coisa vai vir daqui para frente. Aí a gente vai poder ter uma noção do que realmente foi negociado lá por trás. Pois bem. Dá para ver quem ficou mais chateado com essa história. O senhor Doriana. Lógico. Por quê? Para ele, isso foi prejudicial. Como eu disse. O PSDB e o PMDB estavam apostando numa ruptura. Ou tentar tirar Bolsonaro por impeachment. Ou fazer alguma coisa. Ou fazer Bolsonaro chutar o balde todo mesmo. Por quê? Porque daí eles teriam chance de novo. Eles teriam como reatacar de novo mais adiante. Ele não foi por esse caminho. Não foi o caminho que eles esperavam. Que eles achavam que ia dar merda. Que eles iam conseguir recuperar o poder. Então, na situação que está agora, quem mais sai perdendo é o PSDB e o PMDB. Agora, olha que curioso. Eu falei que ia ter negociação. Olha que coisa. Senadores apresentaram PEC para que a eleição presidencial tenha segundo turno com três candidatos. Olha só o que pode ser a negociação por trás disso daí. Para não deixar também o PSDB morrer a míngua. Porque o grande problema deles é esse. Eles sabem que na eleição do ano que vem vai para o segundo turno Lula e Bolsonaro. E indo para o segundo turno Lula e Bolsonaro, o pessoal vai votar no Bolsonaro. Porque, pelo amor de Deus, votar no Lula. Ninguém vai votar no Lula. Não tem esse troço. Não tem essa hipótese. Por mais que hoje em dia o Lula esteja ali, paz e amor, não sei o que lá. Todo mundo sabe o monstro que é aquele cara. Quando chegar perto da eleição, o nego vai falar as verdades dele. Vai mostrar as provas de corrupção. Então, não tem chance. O que o PSDB queria é isso daqui. De repente, dá um jeito ali. Negociação. O pessoal chega num acordo. Parece que o TSE também já aceitou fazer alguma coisa de fiscalização das urnas aí. Eu não sei muito bem o que é não. Mas vai fazer alguma coisa para melhorar a segurança lá. Esse tipo de coisa. E pronto. Vamos resolver o problema. É negociando. Aí você fala assim. Ah, mas então por que eu fui para a rua? Que besteira que eu fui fazer lá? Ah, se não era para chutar o balde, entrar com generais, com tanque em cima do STF? Amigo, isso não ia acontecer. Isso eu avisei todas as vezes que eu falei com vocês sobre isso. Não vai ter quebra institucional. Não vai ter nada. Eu confesso para vocês que teve até algumas situações que eu achei que... Ih, caramba, será que o Bolsonaro está indo mesmo por esse caminho? Mas sempre disse que eu esperava que não. E não acreditava que acontecesse. Porque como eu falei para vocês. Isso não resolve o problema. Isso pode até resolver o problema de curto prazo, mas não resolve o problema de longo prazo. Política, meu amigo. É negociar. Os caras vão negociar lá. E, bom, do ponto de vista libertário, como eu falo para vocês... Ah, tem muito libertário que acha... Ah, não. Deixa os caras brigar lá. Que eles briguem, derrubem o Estado completamente, coisa e tal. No final das contas, vou falar um negócio para vocês. Eu, como libertário, adoraria que o Estado se esfacelasse e destruísse no ar. Seria lindo. Mas eu, sinceramente, tenho receio. Eu falo com vocês isso. Revolução é uma coisa ruim para o povo. Isso sempre acaba em merda. Sempre piora a situação no médio prazo. No curto prazo pode até melhorar. No médio prazo a coisa piora. Então, no final, eu prefiro que o Estado caia naturalmente pela economia. Porque esse é o caminho normal. Esse é o caminho das pessoas naturalmente se afastando do Estado. Deixando de acreditar nele. Deixando de contribuir com ele. Esse é o caminho que vai dar certo. Vai levar uns tempos ainda, mas a gente já está bem perto. Já está caminhando rápido para isso. E outra coisa. Lembra? Olha só. A subida do Ibovespa foi impressionante. Teve uma vela enorme aqui. Não sei se está aqui. Aqui está dizendo que variou um pouquinho. Mas se você for ver a vela, tem uma vela enorme que eu vi aqui num gráfico. Enfim. A questão toda é... Seja lá o que foi negociado, foi boa a negociação. Foi boa. Então, vamos ver. Vamos ver nos próximos dias o que vai surgir. O que a gente vai ficar sabendo dessa história. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.